Nós estamos aqui em Santa Rosa, no final da Copa dos Campeões. Palmeiras foi campeão, o Real Vitória é vice-campeão. E nós apoiamos como Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Esporte, nós apoiamos este evento e vamos continuar. Parabéns ao Esporte Itapecuru, parabéns ao Palmeiras campeão, parabéns ao Real Vitória vice-campeão e parabéns a todos que participaram deste evento. Estamos aqui finalizando a Copa dos Campeões, a Liga dos Campeões, com o Palmeiras, time da comunidade que ganhou este campeonato, a 5ª Liga dos Campeões. Parabenizar a todos que participaram deste campeonato, a Secretaria de Esportes, a Coordenação de Esportes, que esteve incessantemente aqui apoiando esta competição. Copa dos Campeões, com o Palmeiras, com o Palmeiras, com o Palmeiras, com o Palmeiras, com o Palmeiras,